Música Dentro de todos nós existe uma coisa que o tempo não consegue apagar E ela vem à tona quando a gente menos espera E a gente acaba redescobrindo toda aquela alegria Toda aquela magia Maritel, mais que um presente, uma prova de amor Atenção, atenção Chegaram os novos dados dos Animaniacs Para você montar e arremessar Procure o seu nos Salgadinhos Helma Chips Tazo Mania, ninguém consegue ficar de fora Fique ligado, Chapolin, volta já Uau! Nescau Cereal Novo Nescau Cereal A energia que dá gosto agora em cereal É a combinação perfeita da energia de um delicioso sabor de chocolate Com força radical de um cereal Super tocante Para você encarar o dia de frente Novo Nescau Cereal O Cereal Radical Chegou Neno Baby, o bebê dos seus sonhos Novo Nescau Cereal Novo Nescau Cereal